Fala tchutchucos e tchutchucas, repórter tchutchuco aqui com vocês e hoje trazendo mais algumas notícias de duplo sentido, notícias essas que são extremamente extraordinárias. Acompanhe essas notícias, espero que você consiga se divertir e vamos às notícias de hoje. Mãe reclama que está difícil fazer festa para seu filho. Segundo ela, o preço dos brinquedos está um tanto quanto inflado. Instrumentista diabético passa mal após tocar em uma orquestra utilizando uma flauta doce. Desenho animado sai do ar e dublador do personagem principal fica desanimado. Padre do interior de São Paulo bate o carro. Sabe como? Ele bateu o carro dando uma rézinha. Papai Noel moderno faz tatuagem de rena para ficar mais atualizado. E o pior, ele tatuou a imagem da Ângela Ho-Ho! Radialista se separa, porque segundo ele, perdeu a sintonia no casamento. Voltamos a qualquer momento com mais notícias para você. Notícias de duplo sentido, notícias que tenha um quê de humor. E se você gostou desse vídeo, deixe um curtir, se inscreva no canal também para você se tornar um tchutchuco ou uma tchutchuca oficial de carteirinha. E também ative as notificações, porque sempre que eu postar um vídeo você já vai ficar sabendo. Foi um prazer enorme estar aqui com você, poder passar essas notícias. Vou ficando por aqui, um forte abraço para você, um grande beijo, fique com Deus, fique em paz. E a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Tchau meus amigos, tchau tchutchucos e tchau tchutchucas. Rapaz, eu gostei, né? Essas notícias são muito interessantes. Tchau, tchutchutchucos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma